Ela fez uma única aquisição, ela comprou a droga já. Ah, eu tava me lembrando dela. Foi a única... Todo o nosso processo de expansão, foi próprio. Até 2022, foi todo de forma orgânica, inaugurando loja a loja. Porque, assim, a gente sempre teve um plano de expansão muito robusto. Então, tinha alguns anos que a gente abria 100 lojas, 120 lojas, 80 lojas. Então, quem abre 120 lojas, tá comprando uma média rede todo ano, né? Então, não havia necessidade, dentro do nosso planejamento estratégico, a necessidade de fazer a aquisição de outras pequenas ou médias redes. Mas, e aí trazendo o tema Extra Farma, né? Mas a Extra Farma foi uma oportunidade muito interessante. Porque existia um fit cultural muito grande. A Extra Farma atendia clientes muito parecido com os clientes que a PagMenos atendia. A gente estava em regiões que, embora fossem regiões muito parecidas, as regiões onde ela tinha mais fortaleza, somava força à nossa estratégia de expansão. Então, eram regiões que nós iríamos, naturalmente, abrir mais lojas naquelas regiões. Então, assim, foi uma super oportunidade. Nunca, nunca estava dentro do nosso planejamento estratégico fazer esta aquisição, mas dentro daquela linha de que um bom empreendedor, um bom empresário tem que estar com o radar sempre aberto para perceber as oportunidades, a oportunidade surgiu. A gente fez a aquisição e a gente está conseguindo colher resultados extremamente positivos em muito pouco tempo. O fato da gente ter adquirido a Extra Farma fez com que a PagMenos desse um salto em número de lojas. Então, a gente saiu de 1.100 lojas para 1.500 e agora a gente já inaugurou mais 80, a gente está com quase 1.600 lojas. O faturamento, a gente estava por volta de 8 bilhões, agora a gente está em mais de 10 bilhões, por conta da junção das duas marcas. A gente saiu de 20 mil colaboradores para 25 mil colaboradores. A gente tinha 17 milhões de clientes ativos e a Extra Farma tem 4 milhões de clientes ativos. Só que tem uma interseção aí de 2 milhões que é comum às duas roedes, então a gente tem hoje 19 milhões de clientes ativos. Então, assim, é uma riqueza muito grande. A gente tem um dado das clientes, quem eles são, onde eles moram, o que eles fazem. O que eles fazem, o que eles comem. Isso, é. Então, a gente tem essa informação, que é uma informação muito rica para poder colocar em prática o nosso propósito, porque eles vivem plenamente. Então, quais são as dores desses clientes e como a gente pode curar essas dores ou, de alguma forma, ser um agente que auxilia nesse processo. que eles vivem plenamente. Então, vamos lá.